Olá, bem-vindo ao canal NaEco. O canal NaEco apresenta neste vídeo o município de Oliveira, filmado em solo, nas ruas, estradas rurais e rodovias de acesso, voo panorâmico com drone, narrado, com detalhes por mapa, ilustrando referências geográficas, população e recursos econômicos. O canal NaEco vai postar todas as 853 cidades mineiras e esperamos que o conteúdo de cada postagem possa servir como entretenimento ou ajuda se você estiver procurando um lugar para passear, morar ou investir. O acesso à cidade de Oliveira é feito pela rodovia BR-381, seguindo por mais 9 quilômetros pela BR-494 ou pela BR-369. A cidade fica a 160 quilômetros da capital Belo Horizonte. No local onde começou a formar o povoado, que se transformaria na cidade de Oliveira, já existiu uma capela em 1758, provavelmente construída por padres italianos da Missão Franciscana, que passaram pela região no período da criação da Picada de Goiás, na época do Império do Brasil. Uma das primeiras moradoras do local onde iria surgir o povoado, foi a portuguesa Dona Maria de Oliveira, que em sua estalagem atendia aos tropeiros e viajantes que cruzavam a região, fato que certamente pode ter motivado a dar o nome ao povoado. O povoado que pertencia à vila de São José do Rio das Mortes, atual Tiradentes, se desenvolveu muito com a mudança de famílias que saíram de Mariana, preocupada com o surto de doenças da cidade, e vieram para formar e trabalhar nas lavouras da região, que já alcançava a fama de terras e clima produtiva, habitada por pessoas de muita influência política. O povoado crescia nas atividades agropecuárias, mas também com referência de ligação e comércio, entre as cidades mineradoras de ouro. Com o fim da escravidão, o governo precisou criar incentivos para a migração de colonos. Atendendo o chamado, os sírios libaneses começaram a chegar em grande quantidade e aos poucos foram dominando o comércio no povoado. Os italianos e os portugueses tiveram muita influência na cultura e arquitetura na formação da cidade. No início do século XX, a cidade ficou mundialmente construída. Conhecida por ser a terra natal de Carlos Chagas, indicado ao Prêmio Nobel por sua descoberta do agente causador da doença de Chagas e pioneiro nas pesquisas relacionadas às moléstias ligadas aos protozoários. Oliveira foi elevada ao Prêmio Nobel em 19 de setembro de 1861. Hoje, abril de 2024, o município de Oliveira conta com uma população se aproximando de 42 mil habitantes, com um domínio territorial de 896,494 quilômetros quadrados, em altitude de 982 metros e é banhado por córregos afluentes do rio Jacaré e Lambari, que pertencem à bacia do Rio Grande. Os municípios que fazem divisa com o município de Oliveira são Carmópolis de Minas, Passatempo, Resém de Costa, São Tiago, Bom Sucesso, Santo Antônio do Amparo, São Francisco de Paula e Carmo da Mata. O município de Oliveira é um divisor das bacias do Rio Grande e do Rio São Francisco, mas pertence à bacia do Rio Grande. A Cidade é um polo que centraliza o comércio da cidade. As cidades vizinhas, inclusive na área de saúde e educação. Os pontos turísticos mais visitados em Oliveira são Estátua do Cristo Redentor, Casa de Cultura Carlos Chagas, Antiga Igreja Matriz em estilo barroco, As praças, jardins e no centro da cidade, muitos casarões antigos. As festas populares, exposições, feiras e comemorações religiosas completam os motivos para você passear, morar e investir em Oliveira. O canal Naeco faz as apresentações das cidades mineiras, inicialmente como entretenimento educativo. Sabemos e reconhecemos o potencial de cada cidade, todas com muito mais para ser mostrado, em um documentário detalhado para o qual nos oferecemos para produzir, sob patrocínio. Se você quiser sugerir ou corrigir qualquer informação nessa página, faça nos comentários abaixo. Você pode, inclusive, comentar sobre os eventos da sua cidade, sua pousada, restaurante, serviços ou produtos, sem nenhum custo, facilitando assim as pesquisas dos nossos espectadores que pretendem visitar a sua cidade. Eu espero que essas informações possam atingir as suas expectativas. Agradeço pela sua visita, um grande abraço e até o próximo vídeo de mais uma cidade de Minas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto